No esporte aprendemos muito sobre garra, persistência. E as palavras transformação e movimento traduzem muito bem o que estamos vivendo. A verdade é que tem muita coisa acontecendo. Estão quebrando, serrando, soldando. Mas eu só te digo uma coisa, tem novidade chegando. E melhor do que viver a mudança é poder anunciar a mudança. Essa ansiedade dá um friozinho na barriga que a gente gosta. Tudo acontece o tempo todo, as coisas mudam, ficam mais rápidas, mais dinâmicas. Nós estamos de cara nova. Bem-vindo ao novo. A partir desta segunda-feira, tem novidades no jornalismo da Rede Amazônica.